Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Matheus Chagas, professor de violão na Escola de Música Gabriel Camargo e vim aqui apresentar para vocês o recital da minha classe de alunos no segundo semestre de 2020. Esse ano tão atípico, em que todos estamos aprendendo a nos reinventar e a fazer as coisas de outra maneira, inclusive a fazer esse tipo de recital que estamos fazendo aqui agora. Normalmente esses eventos são realizados presencialmente, mas em função da pandemia ainda não podemos realizá-lo. No programa a seguir teremos clássicos do rock internacional, pop, música popular brasileira e encerraremos com um clássico natalino que acredito que muitos devem conhecer. Desejar meu muito obrigado a todos vocês que direta ou indiretamente contribuíram e contribuem para tudo isso aqui que está acontecendo, na esperança, é claro, de que num futuro muito próximo possamos desfrutar momentos como esse, porém, pessoalmente. Ok? Então, tenha um ótimo recital. Música 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 Música